Voltar ao princípio, mas nunca deixamos também o princípio de lá, né? Então, pra gente não tem diferença cantar pra duas, três pessoas ou pra vinte mil pessoas, é tudo a mesma coisa, né? E eu tenho a felicidade, a alegria de poder continuar cantando para congregações pequenas, mesmo no Brasil, principalmente aqui nos Estados Unidos que a gente faz isso, lá no Brasil também. Antes de cantar a primeira canção, eu queria convidar a todos a abrirem... Peguei uma Bíblia espanhola aqui, ó. Peguei a Bíblia ali, que foi do lado. Peguei a Bíblia no carro, alguém pode me prestar uma Bíblia rapidinho, sem ser um espanhol? Hebreus 11, olha, olha só no iPad. Eu tenho um iPad, eu não consigo abrir direito. Hebreus, país que acontece no centro. Hebreus 11, isso, muito obrigado, gostou. Hebreus 11, a partir do versículo 8, um texto muito conhecido. Pela fé, a brócia do chamado obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, e ele viram com ele na mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, na qual o artífice e construtor é o próprio Deus. E nós, quase 4 mil anos depois, aguardamos ainda a mesma cidade. O que possamos buscar viver, fazer com que esta cidade, seja, que ainda está sendo identificada, que ela possa ser identificada no nosso coração também. Não apenas a cidade física, não apenas o reino físico, mas o reino espiritual, que possamos todos fazer parte dele. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, de santos no vazio, atormentados pelos mares de uma era turbulenta e sem alívio. E eu cansei ver na noite o meu dia, Tia sublime, tão sublime, da saudade por alguém que eu ainda não vi, me imagino, morrendo pra meus braços, oh, pai. Tenho só ter a calmaria de um lugar, que solta o peito da paz, que refaz a razão em paz. Sou um estrangeiro e conseguindo o mar inteiro, enquanto eu despeio o momento em que eu chego lá. Estarei no meu lugar, no meu lugar, eu sou um feliz, oh, Jerusalém. Jerusalém 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 Encontrei Calma aí Em altura O que solta o vento Lá vai se encher Com as águas Tão pintas São desangido Mas confiem No que o Inverno dá Começa Um momento Em que me fio Para te encontrar Hoje entordei Quem te encontrei E, 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 e Ás ouvi-me, oh, oh Amém. Amém. E ao mesmo tempo que parte dele ainda se cumprirá, uma boa parte dele já está se cumprindo aqui neste lugar nesta noite. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, não somente ali ele estará, mas ali estará sendo instaurado. Instaurado o seu nome. E que este reino possa ganhar forma e crescer cada dia mais para a sua igreja através dos seus e dos meus hábitos de bondade, de amor e de misericórdia. Amém. Busquei um pouquinho de idade Mas sem intimidade Perdido eu e Pra que essa memoria Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor E pra que o tom de profecia Se eu não tiver Se eu não tiver Se eu não tiver amor Senhor 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 Eu quero te ser 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 Obrigado